Surpreta, m******a Vou só jogar no aleatório Vou jogar no modo foda-se Peguei o jogo e fui e tomo no cu Opa E é aquela coisa, é o Live Commentary É aquela coisa meio que o ao vivo da Globo Tá ligado que a placa tem um delay Como eu expliquei pra vocês no primeiro vídeo Então fodeu que tá vindo o primeiro boys Que é o Minotauro Filho de uma p*** Então vamos fodeu Fodeu Caralho, já vai bater, bate não Deixa eu bater Puta tua mãe bate mais forte Cabeça, bate na cabeça 73 Covete de novo Head, Head & Shoulder Head Shoulder, Head Shoulder 71 De novo Cabeça não tá vulnerável Então vamos pegar no Acho que só no corpo 42 92 43 Cara, eu não Eu pra ser sincero não sei o que eu tô fazendo Eu tô só vendo meio que um pouco meio que a lógica Pra poder dar o hit No caso é a cabeça é mais vulnerável então mete nela Se fode aí Agora é verde Opa, já morreu? Amigo, tá miado assim filhão Pensei que ia dar um caldo Puta Puta Cara, eu lembro que da última vez que eu parei de jogar Assim da última vez que eu joguei esse jogo Se eu não me engano Eu parei no esqueleto Que acho que é o próximo boss Se eu não me engano Foi um tempo do caralho que eu joguei isso Bônus MP Vamo vai Deixa eu ver Vamo dar força Me dá força amigo Quero ser guerreiro Amigo HP Isso mas Tá bom RISK BREAKER Bom, galera Pelo que eu... Assim, eu dei uma olhadinha assim Falo pra vocês quando tem uma olhadinha Mas eu dei uma olhadinha só pra saber um pouco da história É... E RISK BREAKER É a dominação dos caras Que é o VKP Que é o Key Knight e alguma coisa Velho Key Knight of Peace Vanguard Key Knight of Peace Alguma coisa assim Que é a galera que... Que tá aí pra deter a putaria No caso, os caras que são foda Unsealed the door in the wine cellar Grimoire contains the spell Here Se eu gostar do HP Grimoire contains the spell Degenerate the temple of the crazy target strength Porra, bicho É... Vamo pegar tudo aí O negócio não sei como é que mexe Vamo ver quando é que eu tenho aqui Acho que eu tenho aqui É... Tem o baúzinho da felicidade Abre, porra Abre, amigo Isso Vamo lá Plata Shield Vera Bloob Bloob is a heavy Let's restore concentration Lower risk Isso Instruct No instance Foda-se Pega tudo também Não sei se tem slot Se tiver slot ou não Foda-se Tem alguma coisa aqui Não tem nada Acho que tem que voltar mesmo Tem umas portas que estavam fechadas Então, no caso Vou ter que abrir uma de lá Se eu não me engano Cara, só... Só... Ô filhão Porra, faz Só não me engano Tem um corpo, velho Quando eu lembro que tem Pode ter que ter um Ó... O Sidinho Ó o Sidinho O Sidinho apareceu Como você tá ligando O Sidinho E tá na verdade Isso de fato É clave Esse cara tem um top de viadagem Que é foda, velho Como você faz isso? É clave Elas estão na verdade Eu sou aparente... Foda-se... Foda-se de novo... Olha, como eu falei, VKP, vocês viram aí? Vamos dar um pau nesse bicho, velho! VK, 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 vK... Papai, mamãe... Caralho, que peitinho quadrado do cacete, velho Eita, porra Tô capaz de furar a língua se for lamber essa porra Eita Mio Caralho, velho Agora foi que ele ficou puto das ideias, velho Vamos lá, filhão Eu quero que tu agrida esse bicho, velho Agora é o parada zoou, hein? Eita, porra Amiguinha, fodeu Caralho, pra vocês que não viram, essa mulher aí, amiguinha dele de VKP, que eles planejaram entrar nessa porra e tal, ela ficou presa do lado de fora Então só ele que entrou, então os caras pegaram ela É... É... O Sidney Esse Sidney é meio que um, como se fosse um profeta, um falso profeta, acho que eu falei no primeiro vídeo Meio que um falso profeta, a galera quer foder a alma desse bicho Porque ele é meio que do, meio que do, da galera do apocalipse, tá ligado? Da galera punk Quer ser revoltado das ideias, mas já descobriu melhor habilidades de memória do que eu estou preso Isso, velho Agora sim, vamos voltar pro joguinho Aqui essa porta acho que nem abre, velho, não deve nem abrir, abre não É voltar pro começo mesmo Volta pra cá Não, aqui não, caralho, do outro lado Isso Vou aprender a manusear a câmera Bora, pula aqui Isso, filhão Que eu não me engano, tem, tem mais ou menos, tem meio que um corpo aqui Ah, tem, ele apareceu, então deixa eu, deixa eu dar logo o save aqui Pera aí, caralho, toda vez eu confundo os botão Puta que pariu Isso, sou eu, é Data Save game Memória e caras, bateu Essa aí Só pra cima aí Bora Isso, salvo Bora Essa aqui é treino Só não sei como é o esquema aqui Vamos bater uma Você treina habilidade, se eu não me engano, a galera conseguia treinar habilidade, sei lá, aumentando risco Eu não sei como é a parada, tá ligado Deixa eu ver É Tem uma coisa que eu percebi Na parada do risco Que ele aumenta de acordo que eu uso e outra Que eu bato em outra parte do corpo dele Não, não foi Deixa eu botar numa mão Eu não entendo, não entendo essa parada do risco ainda Velho Vamos ver Bora de novo Bora É, voltou Se eu botar lego, acho que ele aumenta É, ficou Bom, não sei o que é isso, então foda-se Então vamos voltar pra lá Deixa eu curar a parada aqui Itens Cadê a cura? Isso Cura, restaura, HP É, restaura, strength Bora Usa, filho Bora, isso aí O Taurão Vadeu a parada Amigo, peraí Pô, já chego caindo, velho Isso, vai se foder, Batman Eita, caralho Eu peguei um escuro Nem me liguei, velho Que merda Não Não tem Mas tem o Lobão aqui O Lobão vai dar um pau mesmo, velho Não, o Lobão vai atacar não Vai ficar aí, vai Vai ficar pra ti Vai, vai, vai Isso Se fodeu Pô, critical Pô, não sei se esse risco Aumenta A minha possibilidade De dar critical, velho Não Eu vou Eu acho que eu vou ter que pesquisar Sobre isso Se eu não me engano Se vocês me ajudarem Nos comentários, lógico Que isso Toda vez que eu paro Uma batalha Ele diminui, velho Vai Eu quero ganhar X-Permin, velho Fica Bora Isso Isso Eu acho que dependendo da posição Que você esteja Contra o oponente Você tem a É A vantagem do Do próximo hit Deve ser algo semelhante a isso Se não for isso Isso, bora Bom, agora temos umas duas portas Aqui Não Vamos, vamos pular Se for matar esse lobo não Olha que se foda Vai ficar lá no ressozinho Peraí Que eu peguei um escudo, velho Eu tô Tô Enculcado com isso Equipe Buckler Plata É Eu vou ganhar mais Eu vou ganhar mais coisinha A escudo agora melhorou Parece que eu tô com Um selinho de bicicleta, velho Das antigas Aqui Aqui Se for Quero pegar umas minhas novas, velho Curibub Pega Tem bronca não Pula, caralho Ai, caralho Pra chegar nessa porta Vai ser foda, hein Deixa eu ver Ó, tem um Peraí, eu vim daqui Não sei Uma foda se eu vou entrar Ah, eu gosto assim Quando vem de crítica de primeira Vamos ver o que que tem aqui É dentro do resmi locker Então é aqui mesmo Primeiro mata o morcego Depois Foda o lobo que tá pulando Só pra ter um Novo Caralho, batendo o lobo errado Olha qual que eu moro Não, não, não Pega, 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 pega Ah, não deu não Ele teve mais vontade Então Se for Deu É Deixa eu encarar Acho que é só pra Deve ter só Essa porra desse baú aqui É É Vamos pegar tudo Vamos equipar o cara agora Não Não, pode ter um armário ali Abre essa porra desse armário Não abre Então era só o baú que tinha aqui mesmo Interessante Então Battle abilities Tinha habilidade Ah, não tinha habilidade Heavy shot Ah, no caso eu posso usar isso durante a batalha Que merda, velho Vem saber disso agora Puto que pariu É, então na próxima luta eu vou tentar usar Usar contra algum boss Não sei Equipe Eu peguei um Peraí, eu não tenho nenhuma meme Então Né Não, eu vou perder Deficiência Vou perder defesa Inteligência Ah, foda-se Right arm Let it go É esse mesmo Tem que deixar esse que fica melhorzinho Não tem Então foda-se Bora-se Bora Bora Aba a porta E é Já tá quase chegando aos 20 minutinhos Então Qualquer outro progresso Já deixarei o save aí Ah, porra Esse foda aí É Pega, pega, pega Pega, pega Não, é merda Não deu Isso Vem aí, filho Ah, caralho O mocego chato Velho Deixa eu ver É aqui Deve ser aqui mesmo Não sei Tô perdido Oh, ah De novo, velho Porra, bicho Vai se foder, velho Tem um lugar, velho Que tem uma porta Eu vou Eu vou travar lá, velho Vou travar lá Quando pegar Eu vou voltar pra lá Tem uma porta Que tava aqui Meio trancada, velho Não sei se é Aqui, acho que não é Não, é aqui mesmo É, tem que ser aqui Não tem outra porta mesmo Então, vamos vir pra cá Vai, se fode Bora Porra Isso ainda é meio que deu tempo Eu não lembro qual lugar Que tinha Que a porta tava trancada Não, não É por aqui Que o cara chegou A porta tava meio que Deve ser por aqui Deve ser por essa parte mesmo Deixa eu ver Tem essa porta aqui Mas Oh, amigo Tem o baú aqui Ah Chega de container Esse aqui é o baú Pra salvar Vou logo dar o save aqui Dá o save, cadê? Triângulo Data Save Então, pessoal Eu vou deixar por aqui Já vai em quase 20 minutos Então Se vocês Por favor, pessoal Se vocês gostarem do vídeo Por favor, deem aquela velha avaliada pra gente Com seu like Seu comentário Que vai me ajudar pra caralho O que é que tá faltando Se eu tô errando alguma coisa Por favor Você que manja Me dê suas dicas Que eu não vou pesquisar Eu não quero pesquisar Mas eu acho que eu vou pesquisar Sobre essa parada do RISC Que eu não sei o que é Então Já que você manja tudo Me passa aí as paradas Então É isso aí, pessoal Não vamos esquecer Da nossa revista Vídeo Playstation E é só dar aquela velha Eu vou deixar na descrição do link Do canal aqui Do vídeo Você vai lá Se inscreve na revista Todo mês Você vai ter o conteúdo da revista No seu e-mail E é show de bola E a página Eu vou deixar também O meu Facebook E a página do SMzinho Pra vocês curtirem E é isso aí, pessoal O que ele gostou Dá aquele velho like Não gostou Dá deslike Foda-se Toma no seu cu aí A opinião é sua Então É isso aí Se não for inscrito Se inscreva no canal Pra acompanhar os vídeos E eu muito obrigado Pela paciência de vocês assistindo Pessoal Eu espero muito O retorno de vocês Sobre essa nova série Que eu Tô gostando muito De reviver O meu tempo das antigas Espero que vocês Estão gostando também Então Aquele velho beijo Aquele velho abraço E Fui